Bom dia galera, bem vindo a mais uma videoaula, a pedida dos inscritos, pediram para dar uma sequência nas aulas da Giovanna, para aprender com ela, né? Aprender com os dedos. Sai da minha cara. Então, estamos saindo de ré hoje aqui, primeira vez saindo de ré da outra escola, né Giovanna? Nossa, uma vez. Segunda, de ré? Bom, eu ontem foi a primeira. Ah tá, então ontem você já saiu de ré. Já. Então galera, a dica aqui para a saída de ré é que o carro desce sozinha, a Giovanna só está no freio e embreagem devagar. Tem que parar no suportão total, tá? Chegou pertinho, falou isso. Foi? Isso, agora você tem que usar um pouquinho de embreagem. Só que passou, já segura de novo, deixa ele vir devagarinho, tá? Porque é descida. Então pessoal, aqui a gente está só de controle lá de freio, ó. A embreagem fica afundada e já em controlada no freio. Deixa ele descer, chegar lá no asfalto agora. Deixa o pneu de trás tocar o asfalto lá. Então aqui, ó, só controlandinho, ó. Freio. Deixa mais, deixa ele descer. Enquanto ele está descendo até o asfalto ali, ó, tocar ali não tem perigo de pegar a carro que esteja vindo lá, tá? Tem que ficar atento se tem pedestre vindo atrás, tá? Isso, agora a partir daqui você tem que sair só a hora que der. Volante todo para a direita. Como aqui, galera, ó, o tempo está nublado hoje para a chuva, a gente já vai deixar o farol aceso, Giovana. O farol acende lá na alavanquinha do lado esquerdo lá, galera, ó. Olha para baixo também, tem que olhar os dois lados. Toda hora, tá? Gira para lá, gira para cá. Está vindo um carro aqui, parou. Ele parou lá, mas pode vir que ele segurou, vai. Faz a embreagem e vem. Pode vir que ele está segurando. Vem, vem, Paulinho. Vem, 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 mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí está legal, e aqui já passa. Põe a primeirinha já. Isso, gira tudo e já vai deixando o carro andar. Gira tudo, tudo, tudo volante. Meio volante não resolve quando a manobra é... Só um trecho, né? Quando a manobra é curta, pouco espaço, Giovana. É volante todo, bem dizer, tá? Não faz meio girinho não, que não ajuda nem nada. Aí, vamos lá. Parada obrigatória, a gente vai à direita, tá? Então, vamos pegar uma aulinha aí da Giovana saindo da autoescola hoje, né? Bora. Demorou, Giovana. Vou cortar aqui porque você demorou. Pensou demais. A hora que o carro tinha passado a lombada, você foi. É, dava pra ter ido, mas, tipo assim, o problema é pensar demais, né? É. A hora que dá pra ir, eu tenho... É muito o carro, eu fico nervosa. A hora que dá pra ir, eu tenho que ir, entendeu? Não posso pensar. A hora que eu pensei, o carro já andou e já está em cima e já não dá mais. Mas tranquilo, vamos aguardar. No seu tempo aí. Aqui, Giovana, que comanda lá. O caminhão vai ficar bravo comigo. Não, tranquilo. Eu tenho que esperar, não tenho o que fazer. Depois do carro preto, ele dá pra ir de boa. Tira o freio primeiro, isso. Aí, ó. O seguinte, lembra que eu te falei, né? Vamos andar posicionado mais próximo do eixo central. Aqui você já está trazendo o carro pra cá, ó. É, eu vi também. É, olha lá. Então, pessoal. Noção de espaço lá. A gente tem que marcar sempre, ó. Ladinho, cantinho lá. Bem em cima da linha lá do... Da divisão, né, Giovana? Tira o freio que você está na descida, tá? Arrancada na descida. Solta o freio primeiro. O carro já está em movimento. Vem acompanhando, né? Soltando a embreagem. Depois, acelera. Isso. Vem soltando a embreagem e acelerando. Isso. Não esqueça de afundar toda a embreagem pra depois puxar a marcha, tá? Porque daí se estiver fora de sincronismo, o que vai acontecer? A marcha vai agarrar, vai enroscar, né? Isso. Sempre leva toda a embreagem lá no fundão primeiro e depois leva a marcha, tá? Então, vamos lá. A galera pediu. A Giovana topou. A gente atendeu o pedido, né, Giovana? Vamos mostrar a evolução da Giovana aí. Meu sofrimento é o seu entretenimento. Sofrimento da Giovana é o entretenimento dos inscritos. É porque vai ajudando todo mundo, né, Giovana? Ali não tem que parar, né? Porque é perigoso, né? Calma, vamos lá. Freando. Tem que analisar a situação. Tá vindo alguém lá da esquerda? Tá. Não, tá ali. Então, vem. Controla freio. Seta à esquerda, né? Circulando pela rotatória. E saindo à direita agora. Depois que você fazer ela contornar certinha, eu vou comentar, né? Sobre o que aconteceu nessa entrada de rotatória. O que que faltou ali? Seta. É. Seta. O que mais? Coisa importante, tá? É o interior de terceira. É. É o interior de terceira. Tinha que ser de segunda. Então, se eu tô chegando no cruzamento, Né? É uma rotatória. No dia a dia, dá pra mim seguir em frente, direto. Eu vou frear e reduzir segunda. Pra mim conseguir fazer em segurança esse... Círculo da rotatória, né? Você viu que ali o carro entrou rápido, né? Né? Você viu que o carro entrou rápido. O carro rápido, galera, pra quem tá iniciando, a probabilidade de se perder é maior. Né? Então, freia e reduz segunda pra fazer o contorno da rotatória, né, Giovanna? Eu faço esse erro várias vezes. Eu faço curva em terceira e eu tenho que lembrar de reduzir. Tiozinho do biju. Então, galera, pra quem tá iniciando, seja recém-habilitado, seja quem tá em aula. Galera comentando, é, tô em aula tal, tô errando um monte ainda. É normal, tá? Né, Giovanna? Às vezes aqui a gente chega lá na vigésima aula, o aluno tá errando. Só que ele sabe fazer. Só que ele não faz o que é pra fazer. Exatamente. Né? Se eu tenho que chegar na curva e fazer de segunda, eu vou entrar de terceira. Eu sei que eu tenho que fazer de segunda, mas eu faço de terceira. Porque eu esqueço. Porque esqueceu, né? Mas não pode, né? Exame, né? Pode custar o exame por causa de uma conversão de terceira. Daí você se perdeu e invadiu o contramão, perdeu o exame. Entendeu, galera? Então, Tem que caprichar, porque na hora do exame, não é o examinador que vai te reprovar. É você mesmo, é o seu erro. Bora. Então, a gente, os próprios erros, né? É que na aula a gente sempre tá falando, né, Giovanna? Faz isso, ó. Reduz a marcha, ó. Freia o carro pra reduzir, né? Ó, acelera o carro pra pôr marcha. Lá no exame não tem nada disso, né? Lá no exame o examinador vai quietinho, só anotando. Às vezes ele tá anotando e nem é erro seu, entendeu? Então, você tem que fazer, segue lá, ou faz, você tem que fazer. E vai pra cima. Porque treino é treino, jogo é jogo, né? O exame, você tem que jogar pra ganhar e tem que fazer certo. Não é igual na aula, né? Que o instrutor tá ajudando, você corrigir, tá falando pra você fazer. É que você fica lembrando. Eu fico lembrando, falando, ó, vamos reduzir a marcha, ó, vamos frear o carro. Olha a seta, né? Estamos na subida acelerando, ó. Olha o carro perdendo força. Acelera aí, acelera com vontade. Se ele responder... Tá respondendo, tá rendendo, tá? Então, a gente tem que colocar segundo, né? É, se ele não estivesse rendendo, ia ter que voltar pro segundo. Daqui pra cima, a fila sempre começa a enroscar, começa a querer parar, então, a gente tem que ficar atento, né, Giovana? Porque aqui vai ter redução de marcha, vai ter parada daqui a pouco, né? Então, a gente tem que ir atento, ó. Sempre atento aos carros que estão lá à frente, ó. Não só esse que tá à sua frente, ó. Mas, ó, o baúzinho tá lá, ó, o caminhãozinho, dá pra ver que ele tá freando. Aqui tem que desviar, que tem um caminhão descarregando aqui, ó, a seta. Tá linho do lado aqui. Porque nem sempre dá pra tirar muito, né? Então, é tudo situação, pessoal, que... Quem tá iniciando, que é motorista recém-habilitado, ele não tem essa previsão, né? Mas, tem que se habituar a ter, ó. Não ficar focado nesse carro que está aqui à nossa frente, né? E tem que tá adiante uns três, quatro carros lá, porque... Pode ficar aí mesmo, tá? Pode. Pode. Desliga a seta e segue o baile aí. A fila tá parada, porque parou o final lá na frente. Esse aqui tava parado, porque... Você viu que aí você foi arrancar e você fez o que que é a embreagem? Que é, soltou muito rápido. Soltou muito rápido e já foi soltando tudo, né? Você tá saindo. Quando você tá saindo, você tem que cuidar dessa embreagem o máximo possível. Vem de boa nela, ó, pra você ver, ó. Você veio com tudo, o carro não apagou. Não? Ele não tinha apagado. Você tinha voltado ela, né? Tira o freio primeiro. E boa, a embreagem é o controle da saída. Não é nervoso de querer sair rápido. Porque, exatamente. Teve escrito perguntando sobre isso. Vamos falar sobre isso agora já também. Aproveitar que a Giovana já cometeu ali o que aconteceu aqui, pessoal. É, teve escrito que comentou, é, ah, tô apagando demais o carro. Por que que o carro apaga? Porque a Giovana acabou de fazer, ele apagou. Porque tira o pé rápido. Pressa de soltar a embreagem. Então, se eu vou sair com o carro, tem que controlar a embreagem demais. Demais mesmo. É, acha o ponto da embreagem, né? Acha o ponto e para o pé. Aí a Giovana já veio diretão, né? Já veio largando a embreagem, passou do ponto e já apagou o carro. É, no meu caso, a nervosa é onde quer sair rápido, porque tem muito carro. Não adianta. Não adianta. Se você apagar, o carro de trás vai esperar mais ainda. Então, concentra na sua saída. Acha o pontinho, vai acelerando de boa. Tudo no seu tempo. Você não vai ter a agilidade deles de arrancada ainda, tá? Ah, mas eu arranco muito lento. Se preocupa em arrancar rápido, em arrancar certo primeiro. Agilidade você vai ganhar com o treino. Lá do direito, tá? Seta para a direita. Olha o retrovisor para deslocar, né? Então, pessoal, agilidade. Reto. Vai ser só um trocadifaco. Desligar certo. É, então, é isso que atrapalha quem está iniciando. Ele quer arrancar rápido. Vamos virar à direita. Vai de boa, que esse caminhão vai dar uma... É bom você até parar um pouquinho antes dele, tá? É, porque eu não vou conseguir virar... É, para aqui atrás. Porque a hora que você for virar, ele vai virar junto e vai despremer ali. Eu não vou conseguir virar assim. Fica aqui, deixa ele arrancar, que daí ele vai ocupar o maior espaço, né? Então, pessoal, é isso aí que prejudica, né? Controle de embreagem na arrancada. É, para aqui virar ali, né? É, à direita. O problema de quem está iniciando é isso aí. Eu também já passei por isso no início, quando eu não sabia dirigir. Quando eu achava que sabia, um dia eu fui dirigir, né? O meu primo me perguntou, sabe dirigir? Eu falei, sei. Porque eu ficava olhando, era curioso, né? Ficava olhando os outros dirigir, mas eu achava que eu sabia, né? Um dia, deixa eu dirigir ele. Ele falou, então tá, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Sentei aí, Giovana. A hora que eu fui arrancar com o carro, mas eu nunca tinha dirigido, né? Só de olhar, eu falei, ah, eu sei dirigir. Agora eu sei. Beleza. A hora que eu sentei ali, pessoal, a embreagem do carro dele era altíssima. Sentei ali, daí engatei o carro, liguei. A hora que eu fui arrancar, eu não achava a altura da embreagem. E eu ia soltando a embreagem, ia acelerando, esse carro não saía. Mas a gente veio, ficou fechadinho. Bora, acelerando. Agora já vai acelerando e dando marcha, tá? E daí, o que que ele fez? Ele falou, eu apaguei o carro umas duas, três vezes. Não saí do lugar. Aí ele falou assim, sai daí, você não sabe dirigir, não. Aí eu saí de lá e beleza mesmo, sabia mesmo. Só que daí ele não teve a paciência de falar, não. De ensinar. É assim que faz, ó. Tal, 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 né? A embreagem do carro é bem alta, solta mais, vai soltando até você achar o ponto. Ele não teve a paciência, né? De explicar, né? Porque eu falei que sabia. Ele falou, não, já sai daí, você não sabe dirigir. Saí de lá e beleza, né? Não sei o quê, né? Vai fechar o sinal. Vai lá no freio. Vai. É, né? É. Tô olhando pro sinal, ele tá amarelando. Vai. Giovana, eu tô tipo aqui, né? Eu tô conversando aqui, mas eu sei tudo o que você tá fazendo aí. Eu tô de joelho do trânsito, a varredura eu tô fazendo, né? Que isso aqui é meu habitat, né? Natural. Então eu tô acostumado com isso aqui, ó. Aí, galera, então é assim que acontece. No início é difícil, tá? Porém, não é impossível, né? Vamos errar muito no começo, né, Giovana? Errando que se aprende. Errando que se aprende, né? E faz parte, tá? Cada dia é uma evolução dirigindo. Pra quem está iniciando, né? Pra quem é recém-habitado. Pra quem está estacionado, tirou a carteira, tá 10 anos sem dirigir. O processo aí é o mesmo, né? Tem que começar em locais sem movimento. Pra depois ir colocando no trânsito. Não adianta se crer. Tô 10 anos sem dirigir e vir pro trânsito aí. Que você vai se assustar, né? Igual a Giovana se assustou aí, né? Nas primeiras vezes, né, Giovana? Agora ela já tá aí, se vira nos 30. Agora eu não quero mais chorar. Agora ela não quer mais chorar, né, Giovana? De volta do trânsito, eu não quero mais chorar, não. Já tá... Já vai acostumando, né, com o ambiente, né? A primeira vez, é lógico, fica super, né? A primeira vez eu fiquei mega nervosa. Agora não, agora ela vai acostumando, né? Vai se virando, vai errando. É normal, vai errar, né, Giovana? Como é que motorista aí que assusta a gente no trânsito, né? Vai entrando sem seta, ou liga a seta e vai entrando uma vez na frente, né? E aí você não tem os macetes ainda de... Enfim, você fica assustado e aí tudo dá errado. É, não tem a malícia, né? Não tem aquela malícia, né? É que eu deixei só pra ver o que você ia fazer. Eu já tava falando de malícia e... Só pra ver, né? Que belo lugar pra deixar o carro morrendo, nem da ladeira. Tranquilo, acha o ponto. Aí, apagou de novo. Agora eu vou pedir pra você só acelerar, tá? Deixa que eu vou controlar a embreagem. Só acelera. Pode tirar o pé? Pode tirar, só acelera. Ó o controle de embreagem, galera. É controle atrás até o ponto, deixa o pé, ó. E depois trabalha ela. Na hora que apaga no trânsito, a pessoa entra em desespero. Porque tem muita coisa, tem muito carro atrás. Entra em desespero, por quê? Tá cheio de carro atrás, carro do lado. Dali a pouco, o carro que tá atrás já não tem paciência e começa a buzinar. Buzinar. Não aconteceu comigo, mas... E daí, em vez de você vir na tranquilidade e achar o ponto da embreagem, vai fechar. Achar o ponto da embreagem, né? E parar, estabilizar, acelerar junto com o carro sair. Você vem apavorado, soltando embreagem, né? Porque eu tô apavorado com aquele carro que tá lá atrás, né? Não consegue manter o foco, né? Então, é onde apaga uma, duas, três. Eu deixei a Giovana tentar duas vezes, né? Já apagou. Eu falei, deixa que eu saia, né, Giovana? Vou te salvar, mas ela sabe fazer. Ela tá encurralada aqui, ó. Entre carro... Tu tem carro atrás? Tem. Tem? You're good. Então, beleza. Ó, o sinal ainda tá fechado. A hora que ele começar a descer, tá? A hora que o vermelhinho começar a andar, daí você vai achar o ponto, tá? Tranquilo. Não precisa assustar que tem carro atrás. É aquilo que eu falei pra você. Sai no seu tempo, tá? Ó lá, começou a descer. Então, acha o ponto. Primeiro passo é achar o ponto. Achou? Testou? Desencostou do freio pra ver se o carro volta? Ó, o carro não voltou. É isso aí que você precisa. Deixa ela bonitinha aí, embreagem. Tira o freio. Acelera primeiro. Depois você levanta mais embreagem. Mais tira. É. Porque se você já tá no ponto pra andar, você tira mais, você deu embreagem mais. Por isso que o carro apaga também. Então, eu vou dar embreagem, né? O necessário pra ele andar. Ali, se ele já tá em movimento, tá querendo andar, eu não preciso tirar mais ela, né? Eu vou acelerar primeiro, dar rotação e depois trabalhar mais embreagem. Isso, vai manter a distância, somente freio. Estamos de terceira marcha, não preciso reduzir. Um pouquinho mais pra sua esquerda. Dividir o espaço certinho, pra não pegar... Assustar quem está aqui do seu lado, né? Então, as faixas de enrolamento também, pessoal, vocês têm que ficar atentos. Por quê? Tem hora que ela tá aqui, ó. Que é porque ela dá uma recuadinha. Então, você tem que estar atento a essas recuadas que ela faz pra você trabalhar junto. Pra você não ficar lá, tipo, queimando a faixa do vizinho. Nesse sinal, a gente tem um radar. A avenida aqui é de 50 por hora. A velocidade tá tranquila, está no 40. Só passada, tempo de boa. Daqui pra baixo, ó. Lá embaixo, na hora que acabaram os estacionamentos, você vai deslocar para a faixa da direita, tá? Qual que é o procedimento aí? Já começa o retrovisor, como que tá? Lado aqui direito. Se bem que aqui dá pra trocar bem de boa. É só ligar a seta já pra direita, ó. E já vem deslocando pra direita. Porque aqui, como tem área de estacionamento, não vai ter carro, viu? Né? Vindo. Ele vai tá vindo atrás de você. Freio, freio, freio. Embreagem. Pode desarmar certo, a gente vai reto. Beleza. Uma coisa que eu errava muito, que não era o mais. É... Parar brusco. Lembra que eu ficava, tipo... É. Dando umas freadonas secas, né? Então, no começo também, galera, é isso aí. As freadas saem bruscas, né? Porque o freio do carro tem bastante precisão. Varia de marca pra marca, tá? Esse aqui é bem preciso. Se encostou, ele já segura. Tem carro que você tem que pressionar mais o freio, né? Então, você tem que se acostumar com o carro. Então, no começo a Giovana dava umas freadonas, né? Dava. Pesada, né, Giovana? Agora ela já acostumou com a sensibilidade do freio do carro. Já tá freando bonitinho, né? Já tá se virando uns 30 aí. Abriu o sinal, tira o freio. Isso. Vai liberando a embreagem e acelerando. Isso aí. Tchau, obrigado. Só acelerando e dando marcha, tá? Beleza. Daqui pra frente, vai abrir três faixas depois da curva. Você vai manter a do meio, tá? Dá uma piscadinha na seta pra esquerda, indicando que você vai ficar no meio. Pra baixo, certo? Já liga? É, já vem indicando que você vai ficar no meio. Porque aqui os carros fazem isso. Eles atravessam, ficam no meio. Vai desacelerando. Reduz a segunda. É, a gente... Parou. Vou ter que parar aqui dentro do carro. A gente já fez baliza, Giovana? Já, né? Então, beleza. Acho pronto. Calma. Olha lá, acelera e marcha. Bora, acelera e marcha. Vamos virar à direita? É. Quem está na rotatória tem a preferência. Então, ali você já tinha entrado, certo? Sim. Aí você deu aquela aceleradinha, já começou a querer desacelerar. O carro que está vindo aqui na sua direita, eles não têm paciência, tá? O que eles vão fazer se você está vindo lento? Eles vão entrar. Eles vão entrar. Vira direita. Então, você tem que vir na sua... Cuidado para não queimar a faixa aí, tá? Você tem que vir na sua, né? Bonitinha. Cuidando, acelerando, né? Tirou o pezinho, o carro diminuiu. O cara acha que você está segurando para ele entrar. Ele já manda e entra. A moto ali entrou, né? Você viu, né? Por quê? Você desacelerou. Então, você entrou na rotatória, você está na preferência, né? Você tem que vir com cuidado, lógico. Olhando, se o cara entrar, você tem que tirar o pé e segurar, né? Mas, sempre ranquei, aceleração progressiva para passar a segunda. Lombada, a gente sempre vai passar de segundinha ou primeira. A dez por hora, mais ou menos. Freia mais. Só a quinze, é porque... Você tem que tocar na lombada a dez por hora. Tocou a dez por hora, você vai passar bonitinho. Rotatório, vamos reto. Vai devagar, freando, reduzindo marcha. Dá livre. E você vai parar porque você não veio olhando, tá? A partida que o carro apagou. Você já tem que vir fazendo uma varredura nessas rotatórias. Se dá para você ir ou não. Foi o que eu falei ontem, eu fiquei nervosa de ter que parar, mas, às vezes, eu não tenho que parar, né? Mas, é tipo, só ficar olhando certinho. No exame, você vai ter que parar, certo? Mas, tipo... Mas, nós estamos aqui numa situação do dia a dia, né? Uma situação ali que, tipo, estou chegando na rotatória e não está vindo ninguém circulando por ela, está livre para mim entrar. Se eu parar ali, é perigoso o cara que vem atrás bater no nosso carro. Então, a gente está praticando ali uma direção defensiva, na verdade. Estamos quebrando uma regra para fugir de outra, né? Eu ainda fico nervosa com fazer ou não fazer. Sim. Mas, tem que ir praticando. Olha lá. Já temos uma rotatória lá. O que você tem que ir fazendo aí? Diminuindo velocidade primeiramente, vai. Diminui. Diminui mais. Reduzindo marcha agora. Já começa a olhar para a rotatória. Freia mais. Vai mais devagar. Parou. Está vendo? Sim. Cadê a ação? Do olhar e parar, né? Na regra de circulação, a preferência seria nossa. A gente estava à direita dele, mas ele já veio entrando, né? Jogou o caminho. É o que vai acontecendo dia a dia. Você passa, você fica nervoso. É. Vamos virar próxima à esquerda. É. Aproximador central, vai beirando a linha amarela. Não vem ninguém de frente, ninguém ultrapassando, certo? Isso. Vire à direita. Freando. Conversão à direita, né? E vamos fazer uma balizinha aí na amarelinha. Só que daí. Vamos fazer uma balizinha aí na amarelinha, né? O que você tem que fazer na baliza, Giovana? Parar lá no comecinho. Para a gente começar de lá, é. Porque na baliza a gente tem que chegar nela, acertar os retrovisores para fazer a baliza, né? Então, galera, tipo assim, né? Calma nessa hora aí. Rezinha. Então, quando chegar na baliza, para antes da baliza. Aqui vai ter que acertar os retrovisores para a baliza, ó. Vai lá. Neutro, freio de mão. Puxa, puxa com vontade esse freio de mão aí. Beleza. Agora a Giovana vai acertar ali, ó. Retrovisor central para fazer a baliza. Ela entorta um pouquinho para a esquerda. E o de fora aqui, galera, ó. De fora aqui, a gente joga ele para o chão, para baixo. Para enxergar lá o pneu do carrinho, ó. Para enxergar lá embaixo. Isso é só na baliza mesmo, você está na baliza da autoescola. Na rua, você vai fazer uma baliza com o seu retrovisor normal. Tem carro, Giovana, que ele rebate esse retrovisor na hora que você engata a ré, tá? Sistema do carro. Aí ele joga para o chão? Ele joga para baixo, tá? Ah, que legal. Só que é você que regula a altura que você quer, tá? Então, na hora que você engatar a ré, o meu carro faz isso. Tá. Às vezes é ruim, às vezes não. Às vezes é bom, é. Beleza, vai iniciar a baliza, o que você faz? Qual que é a dica que eu dei para você quando você vai fazer baliza? O que é para você fazer? Acho que eu já dei desde a primeira aula essa dica aí. Quando você vai sair com o carro, o que você tem que fazer? Quer ver o que você vai lembrar agora? Seta, marcha e freio de mão. Ah, verdade. Seta, marcha e freio de mão. Isso aí, galera, vai ajudar você demais no exame prático lá, viu? Não esquece disso não. A Giovana aqui já esqueceu, né? Já esqueci. E aí eu saí com o freio de mão puxado, sem ligar certo. E era o que eu costumo não cometer. Então, aqui o primeiro passo é a aproximação. Estamos fazendo a baliza de dois pontos. Aqui a Giovana já deixou passar um pouquinho demais, ó. Mas será que vai dar certo? Não, não dá certo. Vai ter que voltar de reta de novo? Não, só volta alinhando. Tá vendo? Aqui, ó. Só volta pegando o ponto aqui, ó. Aqui é a maçaneta da parte de trás. No corte do carrinho. Não, não, não. Não, não. Volante reto. Você não vai voltar de reta para pegar o primeiro ponto? Ah, volta lá para o começo. Não. Só voltar um pouquinho. Qual que é o primeiro ponto de referência que eu te dei na baliza? A maçaneta lateral. Só olha para ela aqui, então, ó. Lateral. Olha para ela aqui. Deu no corte do carrinho e parou, ó. Tá. Ó. A câmera está pegando lá certinho ou está? Valeu para a câmera. Tá. Tá? Tá. Onde eu estou apontando, está dando certinho, ó? É, está um pouco... Parece que está no meio. Então, posiciona ela aí para a galera ver certinho onde quer. Tipo, aqui, ó. Aqui, ó. É aí? Uhum. Beleza. Então, é isso aí, tá? No corte do carrinho, pessoal. Uma saneta no corte é a nossa medida de baliza. Agora sim, volante para a direita. Feito isso, ela vai olhar agora o retrovisor central lá, ó. Devagar, né? Seta ligada. Retrovisor central agora até esconder o carrinho de trás, ó. O carrinho de trás tem que sumir lá no vidro traseiro. Deixa eu... Tá andando, porque ele está aparecendo ainda, né? Sumiu. Deixa eu passar um pouquinho mais. Uns dois dedinhos aí. Mais um, dois dedinhos passando. Parou. Feito. Agora, o volante todo para a esquerda. Girou o volante, sempre dá uma folguinha. Isso. E o que mais está faltando? Seta. A verdade. A seta. Pode repetir, galera. Várias vezes esse negócio de seta, marcha e freio de mão na baliza. Seta, marcha e freio de mão. Vai falando isso aí que você não vai esquecer. Você não vai esquecer da seta se você ficar falando. Quando eu estou sem seta... Você está ouvindo o barulhinho que ela está fazendo aí? Uhum. Esse tec-tec. Quando ela está desligada, ele não faz. Agora você vem de ré até onde? Até o carro chegar bem pertinho do meio fio aqui, ó. Ou até enxergar a metade do para-choque do carro da frente. Aí. Deu, né? Encosta bastante. Ok. Só encaixar a frente. Volante todo para a direita, para a vaga. Primeira marcha, já colocou. Deixa ele... A gente pode tocar no meio fio. Então, usa o toquezinho de leve no meio fio. Isso. Aí já está ok. Já tocou. A partir daí, você começou a forçar. O carro vai começar a subir o meio fio. Daí, se subir, ameaçar subir. Repala, tá? O alinhamento aqui está ok. Bem certinho. Olha lá. Se você puxar a luz alta... Põe o pneu reto aí. Meia volta, né? E uma inteira. O pneu está reto. Ok. Se você fazer o sinal de luz lá, puxar a luz alta, puxa para o seu lado. Para cá, para cá. Assim, a luz alta é assim, ó. Puxa para o seu lado, ó. Puxa e solta, vai. Olha o farol acendendo lá, vai. Puxa e solta, ó. Deixa o farol apagado. Apaga o farol para lá. Isso, ó. Agora não tem nada aceso. Vai, puxa e solta, ó. Pode ver que as lanternas... Vai. Puxa. Elas encaixaram, ó. Na lanterna do carro. Isso. Essa lanterna da sua esquerda, se ela estiver para dentro, ok. Ela não pode estar para fora. Essa daqui, ó. Ela não pode estar para fora. Se essa aqui estiver para fora, ó. Para o lado esquerdo, que eu digo. Ah, tá. Para fora, para o lado esquerdo, está errado. Tem que estar para fora ou está... É que daí a frente do carro está torta e está para fora. Tem que ir para a lanterna dele e ir para fora ou para a rua. Isso, tem que estar para dentro. Para o lado do meio fio. Se estiver para dentro, ok, ó. Puxa e solta. Aí. Então, no exame você pode fazer isso. Não tem problema. Dá um sinalzinho de luz para você identificar ali se encaixou a frente, tá? Então, ainda não. Você não finalizou a baliza. Isso, neutro e feio de mão. Beleza. Aí, agora, o zanomador já deu ok para você tirar. O que você vai fazer agora? Seta. Seta o que mais? Não está certo. Tá. Seta, feio de mão. Como que fala? Seta, marcha. Marcha, feio de mão. Olha para fora. Olha para fora, olha o retrovisor. Só que aqui o primeiro passo é o quê? Seta, marcha, feio de mão. A marcha é marcha, é que você vai ter que fazer a ré para abrir espaço. É porque está muito colado. É. O volante todo para a vaga, para a direita. Isso. Folguinha, né? Marcha a ré. E o que mais está faltando? Certo. Olha para fora. Olha o retrovisor e olha para fora. Olha lá para trás. Através da coluna, lá para trás. Isso, olha para trás. Olha para trás. Vira o pescocinho e vai lá para trás. Isso aí, ó. Tem estado que é obrigatório isso aí, tá? Aqui ele aceita usar só retrovisor, mas aqui eu cobro também para olhar para fora, para ajudar a galera que é de fora também. Olha lá, mede pelo meio do para-choque lá. Desencosta do banco, desencosta. Isso, vai de ré. Até metade do para-choque preto. Então metade vai descendo, de cima para baixo, a hora que der metadinha do para-choque você para. Para, né? Isso. Tudão, isso. Primeirinha. Seta, marcha o quê? Olha para fora. Olha para fora. Olha lá para fora. Olha lá para trás. Aí. Legal. Essa manobrinha sua aí foi bem legal para sair, viu? Só que faltou um detalhe. O que faltou? Seta. Seta. Porque a hora que você sai manobrando, a seta desarma. E você tem que armar de novo. Tem que armar de novo. É. Agora. Então, ok. Finalizou. Passou a faixa lá de finalização. Vai ter que ficar de novo. Devolver lá atrás. É. E aí é. A linha. Pronto. Tipo assim. Se você está com o volante para a direita, você vai botar ele para a esquerda. E agora devolve de ré lá atrás. Nessa ré você não pode bater no protótipo. E não pode bater no cone que está lá no final da linha amarela na sua esquerda. Tem uma linha amarela lá atrás, não tem? Tem. Então, o finalzinho dela, que você está vendo aí do seu lado esquerdo, tem um cone lá. Imagina que tem um cone. E agora você vai... Então o carro tem que ficar dentro daquelas duas faixas. Tem que ficar dentro. Entre a faixa e o protótipo que está aqui na sua direita lá atrás. Pode olhar para trás aqui também, pelo meio. Está vendo o protótipo de trás lá? Uhum. O protótipo de trás lá, né? Uhum. Aí você vai te fazendo de ré e vai cuidando lá para você ver se não vai subir nele. Isso. Olha para frente também para o direcionamento do carro. Vira para a esquerda. Então, é engraçado que você está olhando para trás. Você está indo para cima do carrinho. E não está corrigindo, né? É isso aí. Vira o volante para a esquerda. Tem que desviar. Continua de ré. Se ele vai bater, olha lá. Então, se o volante está para a esquerda, olha o movimento que o carro está fazendo, desviando aqui, olha. Aí, o carro ficou reto. Parou. Já tem um vão aqui que ele passa sem bater. Tem que apanhar reto agora. Isso. Continua de ré. Alinhou aí. Isso. Olha para trás e olha para frente para você olhar o direcionamento do carro. Se ele está vindo reto, olha. Olha. Porque o carro está torto, você consegue enxergar que o nariz dele está torto, olha. Para algum lado. Aqui ele está retinho, bem dizer. Na verdade, ele está um pouquinho torto para a esquerda, né? Então, se o carro está torto para a esquerda, entortando para a esquerda, para onde você tem que virar o volante para a direita? Só um pouquinho. Não é muito não. Ele só está um pouquinho. A coisinha é mínima. Aí, já alinhou. Já alinhou. Já põe o pneu reto. Você tinha virado o volante para cá. Para onde você tem que voltar? Para a esquerda. Se você virou para a direita, você volta para a esquerda. Continua ré agora. Até finalizar. Arrumar um pouquinho. Eu não consegui enxergar a faixa. Até enxergar a metade do pneu aqui, olha. Do protótipo. Enxergou por cima do capu, a metade do pneuzinho ali, olha. Pode parar que você já passou a faixa. E a faixa é que eu estou erguendo a câmera no máximo, não dá para ver a faixa, mas já passou. Aí vai para o finalizar. Agora finaliza. Neuto. Feio de mão. Desliga o carro. E deixa em primeira. Isso aí. Difícil? É um pouquinho difícil de lembrar. É. Mas de fazer, eu pensei que ia ser pior. É, né? Segunda vez, né? Que você está fazendo a baliza, né? Uhum. Então, ainda é a segunda vez, galera. Onde foi a primeira, né? Uhum. Hoje é a segunda vez dela. Então, ainda está pegando o jeito, né? Mais uma aulinha aí, ela já consegue mais ou menos fazer essa baliza sozinha. Tá? Uhum. E é isso aí, galera. Então, um pouquinho da aula da Giovana. A evolução aí, né? Cada aula vai evoluir, né? Não é, Giovana? Aprendendo com os erros, né? Claro. Faz parte, né? Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Um abraço a todos aí. Valeu, Giovana. Tchau. Tchau. Obrigado.